Os azulejos necessários para o devido preenchimento das áreas em branco desse panel são os de formato. Então eu tenho que vir aqui as áreas em branco. As áreas em branco, correto? A área em branco são isso aqui. Isso daqui, galera, lembra o quê? Lembra um quadrado. E aqui embaixo lembra um triângulo. Então tu já tá ligado, né? Já tá ligado. Quadrado e triângulo. Já até mataria, olhando para a resposta. 1, triângulo, retângulo e zósceles. 2, 3, quadrado. Triângulo e equilátero não é, porque o triângulo e equilátero teria que ter todos os lados iguais ali, correto? Então tu já até matou a questão, 1 e 3. Mas vamos ler e eu vou te mostrar o porquê. Já acabou a letra ali. Só tu olhar. Pô, aquilo ali é um quadrado. Só tá de lado. Ah, o losango! Gente, o losango é um quadradinho de lado. O quadrado pode ser um losango de lado, né? Não um losango ou um quadrado de lado. Ao contrário. Beleza? Mas vamos lá. Azulejo designa peça de cerâmica verificada e ou esmaltada usada. Sobretudo no revestimento de paredes. A origem das técnicas de fabricação de azulejo é oriental. Mas sua expansão pela Europa traz consigo uma diversificação de estilos, padrões e usos que podem ser decorativos, utilidades, arquitetórias. Serve pra nada. Azulejo no formato de octógonos regulares. Ó, octógonos. Octógonos, octógonos, octógonos regulares. Quer dizer que todos esses lados aqui são iguais. Aí eu garanto que aqui é um quadrado e aqui é um triângulo retângulo isósceles. Acabou. Zero trauma pra pegar o branco. Beleza? Serão utilizados para cobrir um painel retangular conforme o estado da figura. Entre os octógonos e na borda lateral dessa área serão necessários colocar 15 azulejos de outros formatos para preencher os 15 espaços em branco do painel. Uma loja oferece azulejos dos seguintes formatos. Triângulo retângulo isósceles, equilátero e quadrado. Os azulejos necessários para o devido preenchimento das áreas, tá? Os azulejos necessários para o devido preenchimento das áreas em branco. Desse painel são de formato triângulo retângulo isósceles. Beleza? Você poderia até achar o ângulo interno do octógono ali, tá? Mas você já mata direto, tá? Pra achar o ângulo interno do octógono, você acha o externo. Eu prefiro achar o ângulo externo. O ângulo externo é 360 sobre o número de lados, que dá 8. Isso daqui vai dar 45. Logo, o ângulo interno vai ser 180 menos 45. Então, dá 135. Então, cada ladinho desse, ó, aqui vale 135, aqui vale 135, né? 135, 135. 270, pra 360, falta 90. Então, você garante que aqui é 90, né? Você garante que aqui é 90. E aí você vê que é um quadrado e um triângulo retângulo isósceles. Isso que garante, tá? Mas no olho, pelo que ele falou, tu mata direto. Só no olho. Um e três, acabou. Triângulo e clátero não tem como, porque teria que ser triângulo ali. Eu não vou ter triângulo e clátero. Show de bola? São lados iguais ali, são quadrados. Zero trauma.